E vamos pra mais um mini vídeo que eu sempre acabo postando no YouTube porque eu acho que algumas pessoas podem, né, gostar da dica. Essa dica aqui é muito mais do que simples e muito mais do que conhecida. Mas tem um porquê que eu decidi fazer o vídeo sobre. Eu tô com algumas espinhas também porque mudança de temperatura e clima, né, a pele reage. Mas não tem problema não, é normal. Um dos recordes de pedidos que eu recebo diariamente seria de pessoas pedindo dicas de alternativas ao uso do Dermaholler. Porque as pessoas, de modo geral, claro, né, gostam de cuidar da pele, querem cuidar da pele, querem estimular o colágeno, deixar uma pele mais firme. Só que nem todas as pessoas gostam de usar o Dermaholler. Claro que é muito difícil competir com o uso do Dermaholler porque é um procedimento com agulhas. Fica difícil, sabe, de achar algo que vai ali competir, né, lado a lado com os resultados que o Dermaholler pode proporcionar pra pele. Quem me acompanha há tempo aí sabe, vai lembrar que no verão passado eu não usei Dermaholler no rosto por conta de ser verão. Esse verão eu vou usar. Mas o ano passado eu fiquei fazendo massagens na minha pele com a caneta Bic, que tem vídeo aqui no canal, que muitas pessoas acharam muito ridícula aquela ideia, mas é algo que eu realmente usava e usava há muito tempo. Então a pele, eu tô estimulando, né, a produção de colágeno da pele. Não que vai combater o Dermaholler, mas é uma alternativa. E também eu segurei a minha pele com, vamos dizer assim, uma massagem ou um movimento de esfoliação com uma escovinha. Eu sei que muitas pessoas já postaram aí seus vídeos que usam a escovinha na limpeza de pele e eu acho super válido. Só que eu gosto de aplicar na pele com algum produto estimulando a produção de colágeno. Não somente colocar a escovinha no rosto e começar a massagear com movimentos circulares, que no geral é assim, e somente o rosto úmido. Eu acho que não tem tanto resultado pra minha pele. Gente, essa escova aqui, ela tá escurinha, ela parece que tá suja, mas calma, ela não tá suja. Ela tá assim porque realmente eu uso. Uso ela pra valer e eu uso muita vitamina C. Então por mais que eu deixe ela de molho no álcool depois de usar e até mesmo agora ela estava de molho no álcool pra deixar bem limpinha, ela fica oxidada, então não tem como não ficar amarelada. Ela tem as cerdas bem firmes assim, aqui parece que não, mas ela machuca mesmo a pele, ela é bem abrasiva pra pele. Nós compramos uma grill, eu acho que esse que é o nome, é um negocinho que prensa carne, assim, pra fazer carne, frango e tal. E aí ela veio junto dentro da caixa pra limpar, né, aquela chapa. Na hora eu passei a mão dela e já peguei pra mim. No geral, né, quando eu uso a minha escovinha, que é uma vez a cada 15, 20 dias, na limpeza de pele, eu tô com a minha pele já limpa e sequinha, né, e aí geralmente eu uso soro de vitamina C ou gel de vitamina C. Eu gosto muito de fazer esse tipo de procedimento com vitamina C na pele. Ou às vezes eu também uso o ácido hialurônico, então eu vou intercalando ambos. Hoje eu vou usar o meu soro de vitamina C e eu faço assim, eu sempre umedeço a minha pele. E vou fazer movimentos circulares na pele. Como eu falei, essas cerdas aqui, nossa, elas são extremamente rígidas. Já dá pra ver que fica vermelhadinho. Eu acho, gente, que quem vai optar por comprar uma escovinha de bebê, a escovinha de bebê, ela já é macia, né, por conta do bebê, claro. Mas tente achar alguma escovinha que seja mais firme o possível, sabe? Porque assim, ó, aqui agora eu não estou colocando nada de pressão, porque se eu colocar muita pressão na pele, vai machucar a pele. Eu já comecei a lagrimejar. Machuca a pele e daí não é legal, né? O legal mesmo é estimular a parte superficial da pele. Não tem regra de tempo ou de voltinhas. Eu vou só estimulando a pele e assim, é bem tranquilo. Eu lembro que no verão passado a minha pele se mostrou muito luminosa e fina. E é bem difícil da minha pele ficar fina, porque ela é uma pele meio que grosseira, assim, sabe? Mas foi muito bom mesmo. Claro que eu voltei, né, pro Dermaroller, como sempre, porque eu sou apaixonada por Dermaroller. Na minha limpeza de pele, essa escovinha aqui faz sucesso. Às vezes eu uso ela com um pouquinho de argila verde. Eu umedeço a argila na água mesmo, ou água de arroz, e coloco, assim, sabe, assim, na argila, a escovinha, e vou escovando a pele com a argila. Por mais simples que seja. Ui! Eca! Por mais simples que seja. Ui, gosto ruim! Eu acho, assim, que seria uma boa pedida, por mais simples que seja, sabe? Essa técnica aqui da escovinha, pra quem deseja, aí, né, estimular a pele na produção de colágeno, sabe? Pra quem deseja tratar a pele, pra uma pele um pouco mais firme, né? Com uma pele com viço. E aí tem que ter muito cuidado na área dos olhos, né? Porque é uma área muito sensível. Quem for usar essa técnica da escovinha, pra tentar colocar no lugar do derma roller, né, por exemplo, comece a fazer uma vez a cada 15 dias. De levinho, de boa, faça a noite antes de dormir. Hoje eu vou usar o meu ácido hialurônico, porque ele é um produto que ele é regenerador de pele, né? Então, se tu tem, se tu tem na tua casa um creme rejuvenescedor, algo com ácido hialurônico, né? Ou algo com colágeno, também é tranquilo, retinol, ou até mesmo a vitamina C novamente. Passa na pele tranquilamente, vai arder. Vai arder muito! Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.